Curso de inglês com a gringa, você quer saber se você vai conseguir conquistar a sua fluência em inglês com o curso de inglês com a gringa, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que ele oferece para você saber se ele é realmente para você, mas logo aqui no início eu vou fazer um alerta importantíssimo para você ter a compra segura, não cair em selada, preste atenção, é um curso validado que tem feito muito sucesso já tem bastante tempo no mercado, então preste atenção que tem pessoas clonando a página oficial você entra no site, acha que é oficial porque parece muito com oficial, faz a compra, infelizmente não recebe acesso ao curso não tem garantia, não tem suporte, nada, para te ajudar vou deixar aqui na descrição do vídeo também aqui abaixo afixar no primeiro comentário, site oficial do curso de inglês com a gringa para que você tenha, gente, acesso forte, compra segura o site é criptografado, os dados ficam protegidos, feito esse alerta, vamos para o vídeo que eu vou te explicar tudo gente, se você já tentou estudar idioma do inglês principalmente, que é aqui o curso de inglês com a gringa e não consegue ter a fluência, até que entende um pouquinho, consegue ler, mas não consegue desenvolver uma fala de forma natural, como nativo, que é essencial, gente, para o mercado de trabalho, para que você possa se destacar gente, basicamente é 1% só da população brasileira que tem a fluência no inglês então pensa só, só 1% está à frente dos demais muitas pessoas não conseguem, né, boas oportunidades profissionais ou até mesmo crescimento na própria empresa por causa da falta do inglês e aí para você que já gastou rios de dinheiro com cursinhos, tempo, né, perdido e até mesmo não tem tempo de acompanhar essas aulas que tem horário fixo estabelecimento, né, que você tem que se deslocar para ir até o local então tem tempo, investimento, tudo mais o curso de inglês com a gringa, ele é prático ele é 100% online, você pode assistir a hora que você quiser e puder pode reassistir, é até interessante porque faz a fixação do idioma as aulas são em vídeos, tem grupo de estudos, lives com a própria gringa tem 7 dias de garantia incondicional, então você tem a total assegurança se você entrar lá e achar que em algum momento não é para você você tem 7 dias para pedir o seu reembolso no valor integral eles são sérios, devolvem você tem certeza que você vai transformar a sua vida com o curso de inglês com a gringa gente, a gringa, ela é norte-americana e ela sabe exatamente, né, como que se aprende o inglês como os nativos e ela foca, gente, o ensino e o aprendizado que você vai ter totalmente no que é essencial, nas palavras e frases mais utilizadas cotidianamente não adianta você ficar fixado lá na gramática, that to be e aí o que você aprendeu? você consegue construir frases? você consegue ter a independência de construir frases de forma correta? então ela sabe que é fundamental você unir a conversação, o vocabulário prático e aprender, obviamente, a como estruturar frases de maneira correta e o nome da gringa, gente, é Lecil Alvino e ela desenvolveu o método único que ela, com a própria experiência, né, no aprendizado que ela teve tanto no português quanto no inglês, ela sabe o que é essencial pra você aprender e desenvolver o idioma gente, na língua inglesa tem pelo menos 500 mil palavras são muitas palavras mas ela foca nas principais 2 mil palavras que são mais utilizadas no cotidiano e o que a maioria dos professores nos cursinhos, eles não focam nessas 2 mil palavras se você tiver elas bem desenvolvidas, você consegue formar a frase de maneira correta você consegue ter a fluência no inglês de forma rápida mas ela sabe que não basta você saber só essas 2 mil palavras ela foca nas combinações e contextos que você vai fazer, né, pra utilizá-las ensina as expressões mais comuns você vai conseguir ter a vivência do inglês no seu dia-a-dia e ele foi desenvolvido no que os nativos, né, norte-americanos, eles aprendem, gente que é a conversação, audição, leitura e escrita e isso sem você ter que gastar, né, rios de dinheiro gente, se você depois quiser, clica aqui, que além de depoimentos, você vai conferir o valor que é ínfimo, assim, o valor irrisório pelo que ela oferece e aí você consegue aprender, sem você ter que investir rios de dinheiro como esses cursos que tem caros, que você fica a vida inteira pagando e não tem a fluência sem ter que necessariamente fazer viagens internacionais pra poder viver, né, a prática o inglês ou até mesmo intercâmbios, professores particulares, nada disso depois clica aqui, gente, pra conferir o valor e lá também, né, uns depoimentos que você pode se inspirar as pessoas falam em quanto tempo que conseguiram aprender o inglês desenvolver a fluência eu espero ter te ajudado se você é aluno, deixa pra mim aqui também nos comentários em quanto tempo que você desenvolveu a fluência no inglês como o nativo, como a Alice e o Alvino ensina deixa pra mim aqui nos comentários eu espero ter te ajudado, gente até uma próxima, tchau, tchau